Musica meu erro de para-lamas, Valdonis faz grande sucesso com essa música aí, vamos lá. Eu quis dizer, você não quis escutar, agora não peça não, me faça promessas, eu não quero te ver, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz saber, o que houve de errado, o meu erro foi crer, estar em seu lado, bastaria. Ah meu Deus, era tudo o que eu queria, eu dizia seu nome, não me abandone jamais. Obrigado por ser usado pra esse canção, mas a minha vira, se aproxei, se aveste não. Mesmo querendo, eu não vou me enganar, eu conheço seus passos, eu vejo seus erros, não há nada de novo, ainda somos iguais, então não me chame, não olhe para trás. Você diz saber, o que houve de errado, o meu erro foi crer, estar em seu lado, bastaria. Ah meu Deus, era tudo o que eu queria, eu dizia seu nome, não me abandone jamais. Não me abandone jamais. Obrigado por ser usado. Praz cansação macabira, recomeça sua vida, reconstruir a cada amanhecer, a cada dia. Você não saber, o que houve de errado, o meu erro foi crer, estar em seu lado, bastaria. Ah meu Deus, era tudo o que eu queria, eu dizia seu nome, não me abandone jamais. Não me abandone jamais. Não me abandone jamais. Obrigado por ser usado do Praz, cansação macabira. Não me abandone jamais. Não me abandone jamais.